Este seminário constrói uma discussão fundamental, que é a discussão a respeito dos direitos de propriedade, das alternativas de titulação. O valor do trabalho que está acontecendo aqui nas discussões em São Paulo é trazer pessoas de todo o continente e todo o mundo que estão trabalhando no mesmo tipo de problemas, mesmo motivos. Para a formulação de políticas públicas e de maneira participativa, a política pública, dada a dimensão, grande dimensão que tem o problema da falta de tendência segura no mundo, a política deve considerar, digamos, modelos diversos, alternativos e considerar a dinâmica que já existe nas comunidades respecto à tendência. Historicamente, o movimento tem vindo numa discussão de que, além de conquistar a moradia com os direitos básicos das pessoas, e é a luta que a gente faz todos os dias, a luta contra a violação de direitos, a gente precisa construir uma outra base, uma base de uma nova sociedade. Se existem possibilidades de resolução dos problemas da moradia entre o público e o privado, a partir de iniciativas comunitárias e cooperativas, não é a única possibilidade a propriedade privada plena. Nós temos uma situação hoje fundiária muito séria, onde a propriedade individual é a grande detentora do objeto de desejo das pessoas. Uma dominância de uma narrativa, que é aquela da propriedade individual plena, como sendo a única, como sendo a melhor forma de acesso. Essa discussão sobre modelos alternativos de propriedade imobiliária, principalmente de habitação, é importante aqui no Brasil para viabilizar outros canais de acesso à moradia de interesse social para a população de baixa renda em áreas centrais e mais valorizadas da cidade. O modelo de propriedade privada da moradia se esgotou, tanto se esgotou que hoje, infelizmente, a gente tem um estoque imenso em vários países da América Latina, inclusive no Brasil, vazios, porque a população não consegue acessar o financiamento desse imóvel que foi pensado para ser financiado para a compra, aquisição individualizada. Quer dizer, as pessoas têm acesso à terra e à moradia através de processos de propriedade individual e propriedade coletiva, concessão individual, concessão coletiva. Muita gente mora com família, muita gente mora com favor, o aluguel tem o peso enorme. E essa forma específica, que é a propriedade individual, é raríssima. Em relação a isso, o cooperativismo é essa alternativa de propriedade coletiva. É outro tipo de propriedade que devemos impulsar nos países, onde garantiza o financiamento a esses sectores que carecem de outro tipo de alternativas para acceder a uma vivenda e suas famílias, principalmente. FICA é uma experiência bastante singular. É um grupo de pessoas que entende que os processos de gentrificação e de expulsão dos mais pobres da cidade é algo que precisa ser não apenas denunciado, mas que precisa ser enfrentado na prática. E nós, de um ano e meio para cá, constituímos uma associação formalmente registrada, que é a gestora de um fundo, o FICA, que recebe doações em espécie em imóveis. E ele acaba de comprar o seu primeiro imóvel na área central de São Paulo e ele vai ser alugado a valores não especulativos, por aquilo que o imóvel, na verdade, custa, e não por aquilo que o mercado de especulação paga por ele. Justamente, a nova gestão do Ministério está pensando em implementar e está encontrando mecanismos ou recebendo, digamos, experiências exitosas de alquiler social, o casado social, de outros países que poderiam um pouco como guiar a implementação de um programa desse tipo. para descobrir onde eles estão. É uma organização que tem realmente liderando o trabalho de identificar os bairros, e agora nós estamos tentando criar a legislação que força a cidade a fazer isso. O cliente de mim, que eu estava trabalhando com um organizado chamado Picture the Homeless, que foi criado por pessoas que vivem na rua e moram na rua e moram na rua e moram na rua e moram na rua de vacantas e moram em casa 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 e moram em casa. Embora, de uma forma genérica, a gente encare o imóvel, a moradia como um imóvel sólido, imutável, que passa de geração para geração, na verdade a gente tem uma dinâmica muito grande. Então a gente tem uma dinâmica nas ofertas de emprego, a gente tem uma dinâmica na própria demografia, o número de pessoas que demandam no total e por família. Uma solução que hoje funciona, amanhã ela pode não funcionar. Mas a população muito pobre não consegue nem alugar porque os preços são muito altos e nem comprar. Então a alocação social é uma política pública em que o Estado diz, não, como você não consegue, eu vou produzir um parque público de moradia que vai servir para eu fazer esse atendimento transitório, provisório, de mais tempo se for o caso, mas em que eu vou acertar a política habitacional para atender quem eu achar que é prioridade. Mas a partir de um parque habitacional de controle público e próprio ao poder público. Pode ser por meio de autarquias, pode ser de empresas, de OSCIPs, mas enfim, pelo controle do poder público com dinheiro público. Acho que uma coisa importante, um debate como esse, que vem de diferentes experiências, mais diferentes, formações também, olhar sobre os aspectos, tanto dos diversos setores do conhecimento, do aspecto jurídico, social, do urbanismo, e também a partir de experiências e lugares sociais diferentes. Os eventos como esse são muito importantes, porque começamos a reconhecer o que acontece em Salvador, o que acontece em México, o que acontece em São Paulo, o que acontece em Lima. Eu acho que é um bom ponto de partida. Estamos em um tempo em que tudo se complexiza muito, já não é tão simples de a vivenda definitiva ou o valor da terra, mas que nos desafia a unirnos regionalmente e a debatir todos juntos, mas frente a um marco muito mais complexo, que requere simplificar e colocar os pontos em comum que se tem para poder fortalecernos como região, sem esquecer que cada país e cada lugar tem realidades locales e variáveis diferentes. Mas o desafio eu acho que é isso, como seguir fortalecendo os encontros regionales, os debates sobre o tema de vivenda e de hábitat, mas ao mesmo tempo tratar de pilotear esses debates em um contexto muito mais complexo e muito mais urbano e atual dos problemas de vivenda e de hábitat. De grande importância, eu acho, a gente ter a oportunidade de fazer um debate sobre políticas urbanas, sobre a questão da agenda urbana, de fato, com um grande número de pessoas, não só experientes, mas também com capacidade técnica e com formação em diversas áreas que contribuem com a diversificação dos temas e com a complementação também de algumas discussões que estão sendo feitas pelo Poder Executivo, especialmente. Lançar ou complementar outras políticas, lançar outras políticas que possam complementar a questão habitacional, especialmente, no caso de locação social, cartão reforma e outras coisas. E é uma oportunidade muito boa para a gente estar aqui discutindo, aprendendo um pouco, trocando experiências, para poder aperfeiçoar as políticas que serão implantadas pelo município. Eu acho que o seminário teve uma contribuição, deu uma contribuição muito importante. Ele relacionou diversos temas que são interligados e que, na verdade, você não tem oportunidade, às vezes, de fazer esse debate mais transversal. Então, acho que o valor do seminário está aí. Você consegue trabalhar as questões de planejamento, as questões de programa de política habitacional, as questões jurídicas, porque a gente avançou muitíssimo na questão jurídica, nos instrumentos jurídicos, e aí, agora, a gente precisa que eles sejam instrumentos jurídicos, um instrumento para viabilizar uma política urbana. Então, uma política urbana, quando eu digo, uma política habitacional relacionada ao urbano. Então, acho que, quer dizer, essa ponte, essas pontes, a gente tem que fazer mais, cada vez mais, facilitadamente. E o seminário teve um grande mérito de relacionar todos esses pontos e ligar, né, ligar os pontos. Os países, especialmente aqui na América Latina, a gente tem realidades bem parecidas. Ao mesmo tempo que os desafios também são muito parecidos. Então, reunir pessoas de vários países e com experiências distintas é bem importante para pensar em como a gente pode melhorar nossas cidades, né. Aqui no Brasil, especialmente, a gente tem desafios adicionais, porque, enfim, todo o contexto não é favorável, né, para a implementação da nova agenda urbana. Legenda Adriana Zanotto